Como está se sentindo, Giovanna? O senhor fez um verdadeiro milagre, mas ainda está um pouco inchado. Em questão de dias você estará melhor. Você pode perceber que hoje você está menos inchada do que ontem. Já dá para sair à rua e começar uma vida nova, sem complexos e sem problemas. Quando o seu noivo vir a senhora, não vai pensar duas vezes em se casar. Isso é o que eu espero. Você vai para a sua casa? Não, doutor. O motorista vem buscar as minhas coisas e eu... Eu tenho um assunto muito importante para resolver.